. Deito. Desculpa. Podes fazer o que eu te peço, pelo menos uma vez na vida. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Mas tudo bem. Deito. Oi. Olha cá. Tu sabias? Não me mintas, é a pior coisa que podes fazer neste momento. Isso alguma coisa? Sim, sabia. Dá-me uma explicação. Como... Como é que tu foste capaz? Eu dou-te uma explicação, mas eu preciso que tu me eças até ao fim, antes de condenares a minha irmã. Bom, então... Quer dizer que você não sabe se matou-se ou não? Como é que é possível? Eu não me lembro de nada. Sei lá, deve-me ter drogado. Gloria era uma miúda, ela... Ela tinha 16 anos e quando... Quando acordou e... Viu... Ela assustou-se... Assustou-se e a primeira coisa em que pensou foi em fugir dali. E entrou... O corpo onde a encontraram agora. E tu casaste comigo sabendo disto tudo? Não, eu só soube agora. Sabia? Estás à espera que eu me acredite em ti. Estás no direito de duvidar. É essa a tua resposta. Qual é que tu queres que seja a minha resposta, Omar? Queres que eu me joelhe aos teus pés e te peça desculpa por ter protegido a minha irmã? Quem nasce-me a mim? Que sou o teu marido! Eu sou o teu marido, Teresa. Nada traria... Calef de volta. A Gloria passou por muito. Ela aos 7 anos foi deixada com um drogado. Teve anos numa casa de correção e quando saiu o pai vendeu-a. Por mais que te custe ouvir isto e o percebo... Eu tive de fazer uma escolha. Essa escolha é óbvia. Isso não muda o que eu sinto por ti. Eu nunca mais vou conseguir confiar em ti, Teresa. Nunca mais.